Tell me what, tell me what, tell me what you say I don't know why, don't know why, your head is too late The last one, the last one, the last one, the Malus, the most difficult, the most foda And... Cara, porque minha mãe, cara, sério, eu amo ela, mas não atrapa o último vídeo detonado, cara Ok, é isso, galera, vamos lá Ele tá pra cá, tá pra cá, eu sei, mesmo sem ter... mesmo sem saber, eu sei, tá ligado Então, pelo menos a gente vai ter que ir direto, a gente vai precisar dar a volta Ele tá exatamente nessa direção, ele tá no extremo sul do... do... do jogo, do mapa E aí, o caminho vai ser longo, o caminho vai ser longo O... vai acontecer uma coisa muito triste, então... nesse vídeo aqui provavelmente eu vou lutar com o Colosso Vou... vou até lá Então vai ter muita coisa Se eu for direto aqui é o Argus, né? É o Valos, então... Tem que ir pela esquerda, dar uma voltinha ali, pam... isso Primeira vez eu achei que ia ser no mesmo lugar que a gente derrotou o primeiro Primeira vez eu também não achei que... eu não sabia que tinha 16 Colosso Não, eu acho que eu sabia sim, porque provavelmente eu devo ter visto vídeos detonados em texto na época E... provavelmente citava que era o 16, mas eu sempre ficava triste Pô, tá acabando, tá ligado? Pô... esse jogo era muito foda, cara Esse jogo, se fosse lançado... tivesse sido lançado na nova geração, no jogo normal Ele... teria um gráfico muito mais foda Imagina só, Shadow of the Colossus lançado pra Play 3, Xbox, enfim Com um gráfico da atual geração E o jogo podendo ter DLCs E etc Talvez até o multiplayer ia ficar... ia ficar muito foda, mas... Bom, o que é bom, se provavelmente um jogo bom desse, se se melhorar, piora Se os caras tentarem encher, fazer um remake, fazer outra coisa, se vai piorar o jogo Tem... existem jogos que, na minha opinião, não... antigos ou... não tão antigos na... no Play 2 64, 128 bits... se for mexer, cara... piora, tá ligado? Eu acho melhor deixar do jeito que tá... e... não fazer nada, não fazer remake ou coisa do tipo... Shadow of the Colossus merece um remake, mas... sem mexer em nada no jogo... deixar do jeito que é, só com gráfico, melhor... só com gráfico... não mexer em porra nenhuma, tá ligado? Deixar do jeito que é... um gráfico mais foda, só isso E eu... e eu acho que daria certo, sim, mas... Já fizeram em HD, já remasterizaram... acho que... só remasterizando... não é uma coisa que os fãs queriam... talvez... um remake realmente com gráfico... um gráfico totalmente inovador... o jogo... é... sei lá... não sei se é possível fazer isso, mas... Seria muito legal, cara... seria muito legal mesmo... mesmo, mesmo, mesmo... Então vamos ver... espero que... um dia... quem sabe... E também tem a continuação do Shadow, né? O The Last Guardian... acho que... O The Last Guardian... se sair, vai ser também uma obra de arte... Como foi o Ico, como foi o Shadow... Já que é da mesma equipe, o mesmo cara... não lembro o nome dele, o criador do jogo... Mas... se é ele que tá fazendo... bem coisa boa por aí... espero... do futuro que ação que o jogo não seja cancelado... porque... vai ter uma... porra... vai ser muito legal, muito legal... o jogo mesmo... ok? E... here we go... tamo aqui na porta... basicamente... pra mim eu achei que ia só abrir essa porta aqui e a gente ia tá lá, mas... nope... Vou demorar um pouco... Ai, ai... tem que dizer, né? Vamos parar aqui... A gente precisa ir mirar a luz da espada lá, ó... Em cima desse pedestal... deixa eu sair do... Ah... o agro... que o agro não para de andar, então fica difícil, né? Vamos lá... ficar no meio aqui, fazer bonitinho... Virar pra lá... Here we go... Ou seja... só essa espada poderia abrir essa porta... Mesmo se um maluco vier aqui... Um filho da puta, ninja... Vier aqui matar os colossos na base da porrada... Ou... sei lá... ou coisa do tipo... Eu sei que não dá pra matar o colossos sem ser essa espada... Mas vai... sei lá... vamos supor que dê pra matar os colossos normalmente... Ele vai chegar aqui... E... não vai conseguir abrir a porta... Porque... Iria precisar dessa espada, então... Iria matar 15 colossos à toa... E no décimo sexto eu ia ficar sem grava... Ok... Pra subir escada, se não me engano... Ok... Eu queria pé... Eu queria pé... Por que eu queria pé... Por que eu queria pé... Por que... por que... Galera, vai acontecer uma coisa muito ruim... É agora... É agora... Ai meu Deus do céu... Eu vou chorar... Enfim... Vocês sabem que o agro... Se não fosse o agro... A gente não estaria aqui... Se não fosse o agro... A gente provavelmente iria... Não ia passar do segundo colosso... Não ia passar do Bassaran... Não ia passar do Palanx... Então o agro é nosso amigo... Ele é nosso companheiro... Ele nos ajudou... E se eu não fosse ele... A gente não estaria aqui realmente... Então... Quando isso aconteceu pela primeira vez... Eu realmente eu chorei... Eu fiquei triste... Porque eu odeio... Quando um animal morre num filme... Em qualquer lugar... Mas... O que ele faz aí... É incrível... O cavalo... Ele viu que a ponte ia cair... E joga... O Under pra frente... Cara isso... Porra... Ele ainda toca uma música do caralho... E se não fosse ele... A gente... Ia... Não sei... Tira essas conclusões cara... Eu não vou... Comer o meu pão... A música já descreve o sentimento do cara na hora... Não tem... Não adianta eu falar cara... Não adianta... Tu... Quem jogou o jogo... Quem tem uma... Quem tem... Se esse jogo é uma coisa sua infância... Sua adolescência... Sua... Sei lá... Sua maturidade... Enfim... Vocês sabem que... O Under... O Agro... É... É foda... Se você também gosta de animais... Não gosta de... Esse tipo de coisa... Realmente... Tu ficou tocado nessa parte... Quem não ficou... Não tem coração cara... Não... Não tem jeito cara... Quem não... Quem viu... O Agro cair desse jeito... E... Morrer... Praticamente... Não tem como... Sobreviver aquela queda... O cara ficou tocado... Eu fiquei muito triste... Fiquei muito triste... Até hoje ainda... Vejo essa cena... Ficou muito... Porra... Boladão... Porque... Se não fosse o Agro... Ele era o nosso amigo... Não importa cara... É tudo... Tudo acumulado... Ainda você vê ele caindo assim... É muito... Eu não sei o que falar cara... Esse jogo é foda... Esse jogo é... É... Porra... Queria agradecer ao meu primo... Provavelmente não ta vendo esse vídeo... Mas se não fosse ele eu não conhecia esse... Não... WTF... Se não fosse ele eu não conhecia esse jogo... Cara... Eu não to nem aqui se fizer merda... Eu to... Eu to maior feliz... Por ter terminado... Tá terminando o jogo... E por ter... Mas ao mesmo tempo eu to triste pelo Agro... Ter morrido... Ah... Queria agradecer ao meu primo... Se não fosse ele eu não teria conhecido Shadow of the Colossus... Porque ele me mostrou... Ele falou... Porra... Você tem Play 2 e não tem Shadow of the Colossus... Porra... Você também não tem... Como é que você conhece esse jogo? Aí ele... Ah não... Porque um colega meu tem... A gente jogou lá... Eu... Eu vi... Achei muito legal... Compra pro C... E eu falei... Pô... Sem expectativa nenhuma né... E curioso que foi o meu segundo jogo de Play 2 que eu comprei... O primeiro que eu tive foi o... Cavaleiros Zodico... Sensei a... The Hades lá... Aquele de luta... Que eu queria muito né... Antes de ter o Play 2 eu já queria aquele jogo... O segundo foi o Shadow... E o terceiro foi o Final Fantasy 7... Deird of Cerberus... Que foi um dos jogos que eu mais joguei assim durante um mês inteiro... Depois disso... Eu nem lembro mais... Que jogos que eu comprei... A ordem e tal... Mas... Ok... Tamo aqui galera... Foram 10 minutos de... De and... De andança... Foram 10 minutos de sentimentos... Turbilhão de sentimentos... E tudo agora vai se... Vai se juntar... E vai se explodir em raiva... Em medo... Quando você vê... O... Último Colosso... Décimo Sexto... O famoso... Malus... Hã... ... Deixi... Ame... Legal... Tá bom... Pá... Tem Seite... Na satisfying... O que é isso, cara? O que é esse cara, meu? Primeiro de tudo, eu vou esquecer aqui o meu sentimento, vou pôr de lado e vou voltar a ser um gamer indetronadista. Primeiro de tudo, galera, ele lança umas bolas de energia na gente que se pegar arranca muito dano e a gente fica meio que entordoado no chão, se não me engano, por um tempo. Como se fosse uma porrada do Celosa ou do Cenobia. Mas... é só ficar atrás das covers, ok? Tem um jeito de... um bug desse jogo, um jeito certo de chegar nele sem precisar fazer o caminho normal, que é o que eu vou fazer, porque a gente tá jogando esse jogo normalmente, a gente não tá igual um trouxa tentando fazer o speedrun. Então é isso. Vamos lá. Pulem pra cá, pra esse buraco, à direita, e a gente vai ter que ir por debaixo da terra, alternar o caminho. Quando a gente não tiver mais caminho embaixo da terra, a gente vai pra superfície. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar uma cover, beleza? Você fica embaixo de uma pilastra, de um quadradinho que tem, não sei como... de um bloco. Aperta em R1, beleza? Pra ficar engaixado desse jeito. Mesmo você estando atrás do bloco... Caralho, cara! Nossa! Aqui... Nossa, velho. Essa... Olha isso. Essa doeu pra caralho. Isso aí é embote, mano. Como é que o cara me acertou aqui? Ok, dá hora pra pular direto pra cá. Vou dar uma voltão. Ok, deixa eu ficar aqui. É só vocês calcularem... Quantas porradas ele dão... Quantos tiros... Quanto tiro ele dá no intervalo de quantos segundos. Aqui eu só ia pulando assim, ó. Aqui já é o suficiente. Embaixo a gente vai ter outro buraco. Consegui. Na hora, cara. É emoção cada segundo, né? Essa última luta, cara. E subir nele é uma das... Do jeito mais fodas ever. E esse é o Colosso que balança pra caralho. Só acho que ele não balança mais que o Cianópolis, mas... De qualquer forma... De celosa e tal. Mas de qualquer forma ainda é foda. Tem que vir por aqui, né? Eu vou ir andando. Olha a volta que a gente tem que entrar. Isso é muito épico. Não sei como é que os caras dos Speed Ranks... Tu consegue achar no YouTube aí... Você põe aí no YouTube Time Attack, Malos... Shadow of the Colossus Pan... Conseguem... Chegar nele sem... Passar por esse caminho. Os caras vão jogar muito, mano. Hoje eu não consigo. Eu derrotei ele no Time Attack, mas... Foi normal, tá ligado? Não foi... Fazendo o caminho normal. Não rapidinho, mas não... De um jeito absurdamente... De... De doideira. Esse cara é foda. Tudo asiático, aquelas porra. Acho que aqui a gente ia sair embaixo dele. Deixa eu ver... Quase... Uou... Tá... What the fuck? Vamos pra lá. A câmera do Shadow of the Colossus é uma bosta, sinceramente. Ela fica... What? Não é por aqui? Ela fica... Virando sozinha, cara. Às vezes te atrapalha. Eu não gosto. Eu não gosto, realmente. É um pouco ruim. O cara tá mirando em mim. E... Vai, 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 vai. Ai. Acho que o jogo foi esperto. Ele botou... Esse... Essa parada aqui embaixo justamente pra isso. A gente tomou uma porrada. A gente caiu aqui embaixo. Putz. Nossa, essa doeu muito, cara. Ok. Pula e rola. Pula e rola! Não! Ele... Que... O André tá com umas sujeiras. Tá com umas caracas debaixo do pescoço. O cara não toma banho também. Olha aquilo, velho. Não, brinca. Ele ganhou umas marcas loucas. Porra. Provavelmente matar Colossus tá fazendo mal, cara. Não, não dá, velho. Ah, não. 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 Cara. Não. Isso é impossível. Não dá, cara. Sério, eu sou muito burro. Porra, é muito fácil, cara. É sério. Eu tava calculando errado, cara. Eu sou muito burro. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Ok. Agora sim, guys. Eu tava... De boa. De boa mesmo. Agora eu tô bolado. Agora eu tô puto. Quero matar esse cara. O cara lança magia. Fica mandando bomba de... Bola de ki. Um cotorrel, cara. Um cotorrel. Ok. Último Colosso. Espero que eu consiga matar ele de boa aqui agora. Porque eu não quero cair, velho. Se eu cair eu vou ficar puto. Eu não quero ficar puto. Eu quero ficar de boa, cara. Eu tô feliz porque é o último Colosso justamente. Mas... Nossa, hein. Tá... Tá bêbado, cara. Tá caindo à toa. Eu não tenho equilíbrio, eu acho. Muito bem. Mas o Wander manda uns parkour da hora, né, cara? Eu gosto dos parkour da vida dele. Thunder. Eu não lembro o que tem que fazer. Se tem que subir por aqui até na cabeça. Acho que tem que usar a mão dele uma hora. Não... Não me recordo. Olha igual espanhol. Pera aí. Direita. Esquerda. Vamos pular. É Beyblade. Tanan tan 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 tan. Ah... Uau. É... Beyblade. Vai. Beyblade. Beyblade. That's good. That's good. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu tô... Eu tô... Eu esqueço... De vez em quando eu esqueço. Tô gravando o vídeo e fico brisando. Mas agora eu tô bem. Pra cá, pra cá. Yeah. Segura. Hold the line. Tanan tan tan tan. Agus e pôres. Tô mentindo umas referências loucas aí. Quem pegar, por favor. Diga. Tô me matando. Oh. Ah. Temos um ponto vital aqui. Look at that. O que eu tô esperando? Toma! Pera aí. Pera aí. Pera aí. Wow. Ah, tem que ir pela mão mesmo. Não. Eu fico errado. Eu fico... Eu fico perdido isso. Motherfucker. O que? Ok. 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 Esperamos. Vamos. 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 Oh, tem um ponto vital ali. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Talvez dê certo. Não. Vamos. Não. 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 Uou Pera aí Ah, volta Eee Será que é isso, cara? Será que é isso? Hum? Porra, câmera Ajuda também Ih, ô cara, tô aqui Ok, quietinho E ó lá Por que? Hã? Tá segurando o braço Doeu tanto assim, cara? Desculpa Nossa Não Oh, sim Lembrei Yeah, isso Oh, p*** Yeah Come on Oh Yeah Wow To the head now Pra cabeça Oh Oh, yeah Consegui, consegui, consegui Agora vou começar a pão no cu Começar a pão no cuzice Começar as balançadas do carvalho Vamos Vai, filha da sunga Oh Ele nem sequer me deixa andar, cara Ok, vai, vai, vai Acho que vou ter que dar umas quatro porradas É muito, velho Oh F*** Ah, tô Tô realmente sentindo dificuldade com um noob, cara E olha como eu sou noob no shadow, hein, cara Não Não Come on Just Olha o cara, hein Deixa eu nem dar uma porrada, cara chato Lol Isso só pode ser zoeira Eu chego aqui na cabeça e o cara balança mais que o Celose Ok, consegui A estamina vai pro Hel, quer ver? Vamos, vamos, vamos Fica quietinho, cara Curte a vista, cara Tu tá num ângulo de boa Olha a sua vista E o cara nem curte Fica balançando, hein Ó Deixa eu tentar voltar pra recuperar a estamina Oh, yeah Ah, eu vou agarrar Estrupicão de boa que o Wander dá, né, cara He No Shit Oh, f*** Oh Caralho Descorrega não, idiota Dá outra porrada aqui Vem cá, mano Isso Não Outra porrada, vai Vai, pula Yeah Não Ah Gelei agora, hein Ok, vai, vai É só mais uma porrada pra zerar Que isso, cara 35 minutos de vídeo Vou ter que editar muita coisa Vom Vom Ela abalança o curavara Diga, 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 diga Balança, mas nunca para Ela abalança Essa música combinaria com isso Se ela fosse ela Se ele fosse Ah, ok Yeah Uhul Uhul Aê Uhul Finalmente, cara Caralho Isso demorou anos, cara Consegui gravar tudo em um dia Porra Oh, agora Não tem mais jogo, né Quer dizer que Eu acho que é os créditos Ou o ending É, o ending Ending, né Bom Espero que tenha um save agora Porque senão É isso, galera Valeu Até o próximo vídeo Falou